Mano, não liga pra minha voz, tô um pouco rouco hoje, mas logo, logo passa. Tô aqui pra mostrar pra você um piano loop que eu acabei de produzir, cara, que eu tenho certeza que você vai se amarrar, beleza? Vamos lá pra tela. É a biblioteca, né, onde você adiciona aqui, que vai aqui com a quantidade de 11, vai com 11 pianos, né, e loop, beleza? Então vamos nessa. Primeiro piano, oitava 1. Exagerando aqui no delay, ou no reverb e no delay. Então fica maravilhoso, cara, na moral, na moral mesmo. E ó, lembrando que são todas as notas, tá ok? Então você pode usar tanto pra menor quanto pra maior, esse piano aqui. Pode até misturar, cara, olha. Com uma mão, hein? Pode sim alterar o tempo, fique tranquilo, ele foi criado em 60, mas não te limita. Show? Então vamos pro 2. Que já é o acorde já batido, né? Tranquilo? As maiores e as menores. 3. Ah, essa também, esse piano 3, também é sem a terça, né, pra definir ali os maiores e menores. 4. Esse aqui merece um exagero aqui no delay e no reverb. Menor. Mano, show de bola. 5. Primeira oitava. Segunda oitava. São detalhes, né? 6. 6. Esse já tem as maiores e as menores. 7. Show. Esse também tem as maiores e as menores. 8. 7 maior, 7 menor. 9. Detalhe, né? Isso é detalhe, mano. Detalhe é maravilhoso, olha. Para um pouquinho aí. Você sabia que nós temos cursos maravilhosos que vão te ajudar a não perder mais tempo nessa área da música, produção musical, essas coisas de loops, essas coisas do contact, esse negócio todo que você já conhece aqui na editoriais? Produzindo do zero. Contact. Loops. Grave fácil. Curso do cakewalk, cara que te ensina a gravar. De fato, sair dessa mesmice, desse mundo mediano para um álbum profissional, cara. Eu sou um profissional. Se não conhece nossos cursos, por favor, visita a nossa loja agora mesmo. www.letraze.com.br Tamo junto. Cara do céu. Isso aqui obedecendo o tempo, você faz o que você acha melhor, mano. 10. 11. E aí são finalizações, né? Deixa eu diminuir aqui. E aí. 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 E aí, meu parceiro. Aí fica com você. Curtiu? Gostou? Seguinte. Para você adquirir, você pode me chamar no WhatsApp. Está aí na descrição. Está na tela também. Ou você vai lá no www.letraze.com.br Aqui tem esse e vários outros instrumentos aí acessíveis no valor. Beleza? Beijo no coração. Tamo junto. É nóis. Fui! E aí